Ontem o ator Pedro Cardoso participou de um programa da CNN Brasil chamado Arena CNN e um trecho da participação dele no programa viralizou na internet porque ele tece duras críticas à programação da CNN e ao modo como eles fazem jornalismo. Eu quero dividir com vocês esse vídeo aqui e depois quero pensar algumas coisas sobre a fala do Pedro Cardoso nesse quesito porque tem coisas importantes aqui a ser analisadas. Eu vou pôr pra vocês aqui depois de comentar. Então vamos assistir. Pedro Cardoso, fique à vontade. Não, me causa espanto. Eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente. Porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque a nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República. Então é feito uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém, ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem. Milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado. E agora este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Pera lá, eu acho isso uma doença brasileira. Eu estou muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui nem em outro lugar nenhum porque não tem o prestígio que o povo traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que digo, há uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele exerce o domínio sobre as conscientes do povo ao controlar os discursos. Então, quando eu fico um comentário a respeito do nosso próprio programa, daquilo que nós estamos fazendo aqui, é um convite a vocês, que são profissionais disso, eu não sou, que reflitam sobre esta prática onde simula-se algo que é muito semelhante a um diálogo, mas que, na verdade, é uma sucessão de monólogos. E eu me explico. O diálogo pressupõe um sincero interesse no pensamento do outro. Se nenhum de nós aqui temos um sincero interesse no pensamento do outro, nós vamos apenas ouvir e esperar a nossa vez de falar e então confirmarmos aquilo que sempre achamos porque não estamos nos deixando modificar em momento algum pelo pensamento do outro. Essa fala do Pedro Cardoso tem muitos pontos interessantes a serem analisados. Em grande medida, se divide em duas partes. A primeira parte é o Pedro Cardoso falando sobre a pauta em debate na CNN naquele momento, que era o plano do PCC para sequestrar Sérgio Moro e outras personalidades, outras figuras institucionais brasileiras para poder libertar o Marcola, para poder libertar o chefe, o chefão do PCC, e como isso foi desmantelado pela Polícia Federal. E isso levou a um embate desnecessário, na verdade, grotesco, entre Lula e Sérgio Moro e como isso tornou pauta dessa semana. Então ele questiona isso inicialmente, como essa figura, sabe, ínfima que é o Sérgio Moro passa a pautar o debate público. E depois ele fala sobre como esse formato de debate, na verdade, ele é falso porque ninguém está realmente interessado em ouvir o que outro tem para dizer e muito menos compreender e talvez até mudar de perspectiva com base nos argumentos. Então, primeira parte, né, primeira parte sobre essa pauta do Sérgio Moro. É uma pena que esse trechinho aqui compartilhado nas redes sociais não inclua a resposta dada pelo Joel Pinheiro da Fonseca, que estava na bancada da CNN e ele disse algo que me parece óbvio, porque esse argumento do Pedro Cardoso, ele é falso por muitas razões. De fato, é claro que é compreensível que a gente se preocupe com as demais milhões de pessoas que sofrem, né, que sofrem opressões diárias, que são, sabe, perseguidas pelo Estado e que, sabe, e que são pessoas realmente abandonadas pela mídia e pelo Estado. Então, é claro que isso é preocupante e o Pedro Cardoso tem razão nesse sentido, né, que é claro que importaria tanto a vida dessas pessoas quanto importa a vida do Sérgio Moro. Só que a questão vai além disso, porque o Sérgio Moro é um senador eleito. Ele é alguém que está ocupando um cargo no Congresso Federal Brasileiro e ele representa, além de si próprio, o interesse dos seus eleitores, ou seja, milhões de brasileiros que votaram nele. Se a gente fosse adotar a mesma linha de raciocínio do Pedro Cardoso, a gente poderia usar para Marielle Franco, por exemplo. Por que a morte de uma vereadora carioca importa tanto assim, sendo que no Brasil dezenas de milhares de outras pessoas sofrem homicídio todos os anos? Por que dedicar tanta atenção a essa mulher executada no Rio de Janeiro, sabe, desvia o foco de outras pessoas que também sofreram chacinas, que foram executadas, que foram mortas por agentes do Estado, que foram mortas por narcotraficantes, que foram mortas por violência doméstica, sabe? E isso não funciona desse modo, porque a Marielle Franco era uma vereadora eleita, uma representante de uma parcela do eleitorado carioca e ela foi morta num atentado que demonstraria a força das milícias cariocas e também a relação direta dessas forças milicianas com agentes do Estado, com policiais e com também políticos. Então, o caso da Marielle Franco e o caso do Sérgio Moro, eles são casos que vão além, que extrapolam os limites do indivíduo Marielle e do indivíduo Sérgio. Aqui a gente fala de representantes públicos, como inclusive se falou na CNN, você concordando ou não com ele, você concordando ou não com a pauta política da Marielle Franco, você concordando ou não com quem é o Sérgio Moro e o que ele representou na história recente do Brasil ou o que ele representa como senador agora, não importa. O que importa é que muita gente na democracia brasileira pensa nessas pessoas e olha nessas pessoas ou olha nessas pessoas como representantes seus e isso, é claro que, pauta o debate. É claro que uma ameaça contra o Lula, contra, sei lá, um ministro do governo Lula ou contra alguém da oposição política ao PT agora, ou contra Bolsonaro, é claro que isso importa muito mais em termos de repercussão midiática, em termos de significado, de sentido, é claro que isso importa muito mais, infelizmente, na verdade, do que a vida do cidadão comum que sofreu algum tipo de violência. Porque, como eu falei, são proporções diferentes e são símbolos diferentes. Não é assim que você pauta a notícia, não é assim que você analisa a situação, não é assim que você se aproxima da realidade. Até porque seria impossível você singularizar cada história individual de cada uma das dezenas de milhares de pessoas mortas no Brasil todos os anos. Mas o Pedro Cardoso sabe disso, então, assim, me parece um pouco um recurso retórico vazio tentar, sabe, equiparar o tipo de visibilidade que esses casos de anônimos ou de pessoas desconhecidas teriam em relação a alguém como um senador. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto que esse argumento dele, ele é falso por questões... Basta projetar para outras figuras, outras personalidades. É claro que o assassinato de um, sei lá, um chefe de Estado exterior vai atrair muito mais atenção da imprensa do que a morte de um revoltoso em alguma guerra civil em algum local. Então, me parece até óbvio isso, né? O segundo ponto tem a ver com essa ideia, e é assim a mais acertada do Pedro Cardoso, de que as pessoas estão fechadas ao divergente. De que esse tipo de formato de debate, como a CNN agora se propõe, que na verdade é bastante falso, mas esse tipo de modelo que a CNN propõe, assim como se propõe em outros momentos como o grande debate, é menos sobre chegar a um solo comum, é menos sobre convencer outra parte de que você está certo, ou de que você tem as evidências, de que você tem fontes confiáveis, portanto você deveria ser convencido por isso, mas tem mais a ver com reforçar discursos monólogos, na verdade, que falam para bases diferentes. E aí, curioso, porque a gente sempre acha que o outro está fechado às evidências, que o outro não é capaz de mudar a opinião, sendo que o próprio Pedro Cardoso, ou você, ou até eu mesmo, teríamos dificuldades para revisar posições nossas que já estão consolidadas. Vamos pegar um caso aqui, por exemplo, para a gente pensar. Vamos supor que você seja alguém que se oponha completamente a armamentos da população. Você é um defensor ávido, veemente, do desarmamento. Então, sim, você acha que ter arma nas mãos dos cidadãos comuns não aprimora a segurança pública, não aumenta a possibilidade dos cidadãos de se protegerem contra uma tirania. Ou seja, você tem uma série de argumentos aqui, que me parecem plausíveis, é o ponto que eu defenderia, por exemplo, mas tem uma série de argumentos que mostram que população armada é mais perigoso, ou seria mais perigoso para a população mesma, do que estar desarmada. Então, você é alguém que defende esse ponto de vista. E daí vem uma outra pessoa com a visão contrária, que acha que armar a população, sabe, reforça a segurança, reforça uma série de estruturas de combate à criminalidade ou de violência urbana, sei lá. Ela tem alguns argumentos contrários aos seus. E são argumentos sólidos. São argumentos baseados em dados, baseados em fatos. E aí ele te mostra essas evidências e você olha essa evidência. E aí eu quero que você pare e pense, né? Até que ponto você, nessa situação, ou em qualquer outra situação hipotética que a gente possa pensar aqui, de alguma posição que você defenda de maneira positiva e mente, qual seria a possibilidade de você ser convencido pelos argumentos contrários? Você acha que você, com base em evidências, com base em fatos, com base em argumentos sólidos, você seria capaz de mudar de posição? Eu acho que você pode até responder que sim. Se tiver evidências sólidas, que eu mudaria de opinião. Mas eu tenho com certeza que você não mudaria de opinião. Eu acho que, em grande parte, você vai se agarrar às suas crenças, vai se agarrar às suas convicções, vai se agarrar aos seus dados que você possui já sobre isso, pra não ter que recuar e não ter que mudar de posição. Imagino que o Pedro Cardoso seja assim também. Tanto que na CNN, por exemplo, ontem, quando o Joel Pinheiro da Fonseca foi lá e falou sobre o Sérgio Moro, como era um sonador, e isso trazia visibilidade pra ele, e ele representava a população, e isso significava que, sabe, era notícia de fato, e aí ele simplesmente fechou os ouvidos e não deu atenção a isso. Então, eu acho que todos nós temos essa tendência quase natural de uma vez postas em xeque as nossas certezas de não darmos atenção ou temos dificuldade pra revisarmos as nossas crenças. E isso aqui a gente fala da história do Ocidente, basicamente, da história da filosofia, da história do pensamento ocidental, da história da tradição filosófica de milênios. A gente tem histórias aqui de personagens, de filósofos que confrontaram o establishment, confrontaram outros pensadores, que confrontaram a opinião corrente, que confrontaram os pensadores correntes do seu tempo, e foram ostracizados, que foram perseguidos, que foram mortos, inclusive, no caso de Sócrates, é alguém que desafiou o que se sabia na época, e ao mostrar como elas não sabiam o que elas achavam que sabiam, ele foi preso e condenado à morte. Então, assim, a gente sabe que as pessoas têm uma enorme dificuldade de mudar de posição, de mudar de opinião, mesmo com base em evidências sólidas. E aí, retornando ao caso do Sérgio Moro, ou retornando ao caso do Bolsonaro, ou retornando ao caso do fascismo brasileiro, como vocês queiram chamar, também tem a ver com isso, também tem a ver com a nossa enorme dificuldade de tentar entender, ou de tentar compreender, ou de tentar acessar o porquê de tanta gente, de tantos brasileiros, milhões e milhões de brasileiros, apoiarem esse tipo de ideias, que nos parecem extremamente problemáticas, que nos parecem inaceitáveis, que nos parecem absurdas, inclusive. Por que essas pessoas estão fechadas nesse mundo? E aí, para isso, ao invés de a gente tentar mergulhar nas sutilezas dessas posições, tentar, de fato, compreender o que elas significam, é muito mais fácil a gente recorrer a certos rótulos que simplificam a realidade e que nos dão um reconforto imediato. Ah, não, é racista? Ah, não, é homofóbico? Ah, não, é transfóbico? Ah, não, é ignorante? Ah, não, é liberal? Ah, não, é, sabe, sei lá, burro? E assim por diante. A gente vai colando rótulos, porque, ao fazer isso, isso nos põe primeiro numa posição de superioridade sobre os demais, então, assim, eu sei a realidade, eu sei como funciona a realidade, os outros não sabem, portanto, eles são ignorantes, e, por outro lado, também nos dá essa sensação de apaziguamento intelectual. Olha só, eu sei o que é melhor, eu sei o que é melhor para o brasileiro, eu sei o que é melhor para o mundo, eu sei o que é melhor para a economia, eu sei o que é melhor para a sociedade, eu sei o que é melhor para o pensamento, e essas outras pessoas não sabem. Elas não sabem porque elas estão reproduzindo coisas que elas são ignorantes e não percebem que estão fazendo isso. mas, possivelmente, se a gente dialogasse com essas pessoas e tentasse entender o que elas pensam, nos levaria a um modo de raciocínio que talvez para a gente seja incompreensível, porque a gente está fechado em um outro conjunto de ideias, mas que também tem algum tipo de nexo e coerência dentro daquele universo. Então, sim, eles podem estar negando a ciência, eles podem estar negando a realidade, podem estar negando os fatos, mas há um nexo, e é esse nexo que unifica essas pessoas, é esse nexo que faz com que elas achem que têm razão, apesar da negação da realidade. Mas, por outro lado, se for um grupo nosso, que também está negando os fatos, negando a realidade, é muito difícil imaginar que esse grupo aqui, ao ser confrontado pelos fatos, pelas evidências, pelas provas, mudaria de opinião. Pelo contrário, eles negariam a fonte, eles negariam, sabe, ah, não, de onde isso vem aqui, nada bom pode surgir, então não há diálogo, que é o que disse o Pedro Cardoso. Então, sim, todos nós estamos fechados em monólogos. A questão não é o outro que está fechado em evidências, a questão não é o outro que está fechado num mundo próprio, numa bolha de informação e não quer ver a realidade do outro lado. A gente também está fechado nessas bolhas, mas nós também estamos nesse monólogo. E aí, as redes sociais propiciam isso e favorecem isso e potencializam isso, né? A coisa mais frequente que eu vejo atualmente, vamos supor que alguém vá lá e diga uma coisa que diverge daquilo que você acredita. Pode ser pequeno ou grande, mas alguma coisa que você divirja. O mais comum é você ver as pessoas comentando, não acredito que fulaninho pensa isso, estou deixando de seguir. A pessoa é incapaz de lidar com pontos divergentes, a pessoa é incapaz de lidar com um pensamento diferente do dela. Ela está quase pré-condicionada a só ouvir pessoas que dizem aquilo que ela quer ouvir e aquilo que reforça o que ela já pensa e que está de acordo com aquilo que ela já pensa. Então, assim, qualquer ponto de divergência hoje em dia já é o suficiente para que você não queira mais ouvir o que a pessoa tem a dizer. Porque isso chega a ser ofensivo para a gente. Que alguém divirja da gente, que alguém tenha opinião própria, que alguém tenha uma opinião que talvez nos horrorize ou nos escandalize, já é o suficiente para a gente nunca mais querer olhar a cara da pessoa na vida. Então, aqui, nesse ponto, concordo com o Pedro Cardoso, todos nós estamos fechados nessas bolhas, inclusive ele mesmo, inclusive nós aqui estamos fechados nessas bolhas. E parece muito difícil que a gente consiga escapar disso num futuro próximo. Porque, como eu falei, as redes sociais potencializam isso. No passado, recente, aqui a gente volta à tradição de pensamento filosófico, grande parte da riqueza da construção de conhecimento se dava nesses embates, se dava nessa troca de ideias, se dava nessas posições contrárias que se chocavam e a isso levava até um ponto adiante. Hoje já não é mais assim. Hoje só se constrói alguma coisa no interior de uma bolha. Fora da bolha não há pensamento, não há racionalidade, não há, sabe, inteligência. Claro, é o preconceito, né? A ideia é corrente. Então, me parece que nem sequer o Pedro Cardoso estava disposto a ouvir o que os outros ascendentes estavam dizendo. Então, acho que é isso. Bem, o que vocês pensam sobre essa história toda e se vocês acompanharam a fala dele ontem na CNN? O que vocês pensam sobre isso aqui? Primeiro sobre a fala dele sobre Sérgio Moro. E aí eu concordo, é alguém ínfimo e que foi levado agora por causa desse debate com o Lula, por causa dessa disputa com o Lula, foi levado a um status agora maior do que ele representaria. Mas é alguém ínfimo, mas, de fato, nesse caso em particular, com essas ameaças feitas a ele, é notícia. É notícia. Não dá pra negar isso. E, por outro lado, também, essa história do debate, da incapacidade das pessoas de trocar ideias e todos fechados em bolhas, em monólogos, como você percebe isso? E se você acha que você seria capaz de mudar de ideia sobre algum tópico que é importante pra você se houvesse evidências contrárias? Como é que isso funcionaria? Pense aí e me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal, se torne um membro ou um apoiador pra dar uma força. E quem quiser participar, tem um link na descrição aqui pro meu clube do livro. Todos os meses a gente se encontra, duas vezes por mês, pra debater obras de pensadores, de filósofos ou de escritores que abordam ou traz filosofia pros seus textos de ficção. Então, nesse mês de março, estamos lendo Apologia de Sócrates, que conta essa história, né? É o Platão relatando o julgamento do Sócrates que levou à morte dele porque ele incomodava a sociedade, porque ele divergia das pessoas, porque ele mostrava como o conhecimento consolidado era frágil, estava sobre bases frágeis. Então, é isso. Um abração e até mais. Tchau. Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial pra fazer pra vocês. Agora, na próxima quinta-feira, às oito horas da noite, no horário de Brasília, no dia 30 de março, a gente vai ter uma aula com o deputado federal André Janones sobre guerrilha digital, as estratégias que são as mais efetivas pra conseguir utilizar as redes sociais como um instrumento, uma ferramenta importante pra poder influenciar as pessoas, pra poder engajar as pessoas. André Janones, que foi um personagem decisivo nas últimas eleições e que tem muito a ensinar. Tem, aliás, ensinado a pessoas no mundo inteiro que precisam ter essa ferramenta à sua disposição pra poder combater o bom combate nesse mundo hoje em dia que é muito dependente das redes sociais e, enfim, das plataformas digitais. Não percam, se inscrevam gratuitamente aqui em cima ou aqui embaixo no link que a gente vai deixar à disposição e chamem seus amigos e amigas pra participar também. A gente se vê dia 30, quinta-feira, às 8 horas da noite.